Eu quero Detecto de novo o bem perto Aqui deitada na minha cama Eu quero Nem precisamos falar nada Só te quero agarrado Eu quero Rasgar esse vestido longo E beijar teu corpo todo Eu quero Baby eu quero Não precisamos de luzes não Os vicinhos do andar de baixo Vão achar que esta aconteceu uma guerra Em cima desse colchão Eu quero beber do teu poço Tenho sede e tu deves ter vontade De comer um churição Mas não estás aqui não Parti o teu coração Oh man Senti e sinto vazio dentro de mim Baby o que se passou não foi curtição Unitel O número que marcou não está disponível Por favor Tente mais tarde Unitel O número que você tem dial Não está disponível no momento Por favor Tente mais tarde Eu quero Esquecer do passado Vim construir um futuro Aqui do meu lado Eu fiz coisas baby Eu fui um fraco Agora essa dor no meu peito Está realmente me maltratando E se eu prometer Ser alguém diferente Eu já me afastei De toda essa gente Eu quero voltar a ouvir as tuas palavras Voltar a ver a cara linda que fazes quando falas Quando dizes que me amas Fuck Man Tudo por causa da maldita fama e nem é pela música Man Não entende Meses quando sinto um rato a volta Baby para mim és a única Ah Como é que eu pude te perder De uma forma tão estúpida Man Se eu voltares para o seu homem Que tanto pediste adeus Baby eu estou com saudade Unitel O número que marcou não está disponível Por favor Tente mais tarde Unitel The number you have dialed Is not available at the moment Please Please Try again later Eu quero esquecer do passado como se não houvesse história Como se nos apagassem as memórias Baby eu sei que tu ainda sentes algo quando me olhas No meio de tanta riqueza vales mais que qualquer joia E dessa vez eu não faço mais o que fiz Com essas ações eu quase que te perdi Eu quero investir na nossa felicidade E mostrar aos outros o que é que é fazer lucro de verdade Com o anel medido Filhos correndo no nosso lar Espero que com música esse lar Seja bem a amar Para ver o pôr do sol ao lado de quem faz o meu dia Mesmo sem salvar o mundo és a minha mulher maravilha Credi Se eu escrevi esse som para ti É só porque quero te fazer feliz Money não importa se não te tenho comigo Vamos recomeçar do início, baby Eu quero dar amor Quero dar carinho Quero dar mais valor Que eu já tinha prometido Quero te encher de menos Quero ser mais que amigos Quero te dar uns filhos Quero te ver sorrindo Eu quero Amém.